Escancarada, ainda mais, a parceria da Lava Jato com FBI e demais instituições norte-americanas. A operação Lava Jato volta a estar em evidência, não necessariamente por conta das operações que ela realiza, por conta dos julgamentos que são decorrentes dela, mas também por conta de críticas, por conta de revelações internas envolvendo a operação. Até para começar, eu queria ver sua posição sobre um caso que foi revelado essa semana pela agência pública, em parceria com o site The Intercept Brasil, duas reportagens apontando que agentes do FBI, o Biro Federal de Investigação dos Estados Unidos, colaboraram com a Lava Jato, inclusive com a atuação de agentes norte-americanos em território brasileiro. Numa das reportagens, eles indicam que a Lava Jato pediu a ajuda desses agentes para acessar, inclusive, os sistemas de pagamento de propina da Odebrecht. Aí eu queria, na sua avaliação, na sua opinião, essa suposta ajuda seria ilegal? Ou essa revelação poderia mudar processos do ex-presidente Lula? Sakamoto, é importante primeiro dizer que nós já havíamos feito a prova anteriormente de que autoridades norte-americanas colaboraram informalmente com a Lava Jato, ou seja, fora daquilo que prevê a lei. Nós levamos, por exemplo, um vídeo em que um procurador norte-americano reconhece, numa exposição pública, que havia realizado essa ajuda informal para construir os casos do ex-presidente Lula. Então, já havia essa prova e agora a Vasa Jato vem reforçar a existência de uma cooperação ilegal dos Estados Unidos. Por que é ilegal, Sakamoto? O Brasil firmou com os Estados Unidos um acordo para cooperação em matéria penal. E esse acordo, que foi firmado em 2001, prevê exatamente como deve ser o procedimento. Estabelece as regras. Então, é evidente que uma cooperação informal por baixo dos panos não pode ser aceita no processo penal, que é regido pelo princípio da legalidade estrita. Então, é muito grave essa revelação, mas também não é uma novidade a existência dessa cooperação ilegal dos Estados Unidos. É ilegal aqui no Brasil e é ilegal também nos Estados Unidos. Uma relação entre dois países com ampla troca de informações. Dita assim, sem contextualizar, a frase pode até soar como uma situação normal, onde haveria uma aproximação entre duas nações com interesses mútuos. Mas não é exatamente esse o contexto. A ampla troca de informações a que estamos nos referindo é entre agentes do FBI, a Justiça Americana, e a Força-Tarefa da Lava Jato, de forma secreta e sem o devido conhecimento do governo e da Justiça brasileira. Os diálogos revelados há poucos dias pela agência pública, em parceria com o site da Intercept Brasil, só reforçaram o que sempre foi dito. A Lava Jato agia de forma seletiva e não seguia regras jurídicas básicas. O ex-presidente Lula, que foi perseguido pela Força-Tarefa, comentou pelo Twitter. Lula voltou a comentar a relação cooperativa entre a Operação Lava Jato e a Justiça dos Estados Unidos. Em uma série de postagens, ela demonstra como a aliança já estava em andamento muito antes de sua prisão, em 7 de abril de 2018, que o tirou da corrida eleitoral pela presidência da República. O ex-presidente inicia os comentários com a apresentação do vídeo de Kenneth Blanco, um procurador norte-americano, gravado durante conferência realizada em Nova Iorque, no ano de 2017, após a sentença de Sérgio Moro, que condenou Lula a nove anos e seis meses de prisão. Blanco afirma que a cooperação entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e Brasil atinge diversas investigações, algumas em andamento. É difícil imaginar uma relação cooperativa melhor na história recentemente do que a que temos entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Brasil. Blanco afirma haver confiança suficiente entre o Departamento de Justiça americano e o brasileiro para que etapas burocráticas sejam ignoradas no curso das investigações. This trust, or some of us call it confiança, allows prosecutors and agents to have direct communications regarding pieces of evidence. Given the close relationship between the Department of Justice and the Brazilian prosecutors, we don't need to rely solely on formal processes such as mutual legal assistance treaties, which often take significant time and resources to draft, translate, formally transmit and respond to. At the beginning of an investigation, a prosecutor or an agent from a country's financial intelligence unit can call his or her foreign counterpart and ask for financial information that, for example, may identify bank accounts. Once the investigation has progressed to the point where prosecutors are ready to proceed to trial, the evidence may be requested through the mutual legal assistance channel so that it can be admitted into evidence during a trial. Por fim, o procurador norte-americano comemora a sentença dada por Moro a Lula, deixando claro que a relação a qual se refere com o Brasil envolve a força-tarefa da Lava Jato. Indeed, this past week, the prosecutors in Brazil won a guilty verdict against former president Lula da Silva. While the United States and Brazil are working together to investigate and bring criminal cases, particularly those involving corruption, the United States also stands ready to assist with the seizure of illegally obtained assets, even where a criminal case may not be brought in the United States. Em sua segunda postagem, Lula diz, abre aspas, como o procurador descreve no vídeo, a parceria culminaria, entre outros fins, na condenação do ex-presidente Lula dias antes deste vídeo, fecha aspas. Lula continua e se refere então à carta enviada ao secretário de justiça norte-americano, William Barr, que nunca teve resposta. Lula, democratas questionavam a relação entre Brasil e Estados Unidos, descrita por Blanco. Lula fecha a série de tweets compartilhando notícia da agência pública, que revela diálogos entre procuradores da Lava Jato, nos quais a cooperação entre FBI e Justiça Brasileira é escancarada. E finaliza publicando link para o habeas corpus apresentado por sua defesa, pedindo a anulação dos processos. O documento de 64 páginas demonstra as injustiças cometidas contra Lula e termina exigindo que as ações penais determinadas por Moro sejam todas retiradas imediatamente. Um grupo de 23 congressistas americanos enviou no último dia 7 de junho uma carta ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos pedindo que o governo de Joe Biden torne públicas as informações sobre como os órgãos de investigação do país cooperaram com a Operação Lava Jato no Brasil. Nesse vídeo, eu conto para vocês o que há nessa carta a que eu tive acesso com exclusividade. Além disso, explico o que se sabe sobre as relações entre investigadores americanos e a Lava Jato, o que motivou o Congresso americano a se preocupar com o assunto agora e o que dizem os envolvidos no caso. Comecemos pela carta, assinada por deputados democratas, entre eles uma das estrelas jovens do partido, a Alexandria Ocasio-Cortez. No texto, entregue ao secretário de Justiça Merrick Garland, os parlamentares se dizem preocupados, abre aspas, com o envolvimento de agentes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ, em procedimentos investigativos e judiciais recentes no Brasil que geraram controvérsia substancial e são vistos por muitos no país como uma ameaça à democracia e ao Estado de Direito, fecha aspas. Diálogos atribuídos aos integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato, publicados pelo site The Intercept Brasil e outros veículos de imprensa, sugerem que os investigadores brasileiros se esquivaram de formalizar ações de cooperação internacional nos Estados Unidos, como exigia a lei brasileira. Mas, afinal, por que isso preocupa o Congresso dos Estados Unidos? Entre alguns parlamentares, há a apreensão com a possibilidade de que investigadores americanos possam ter se envolvido ou participado de atos recentemente considerados ilegais pelo Supremo Brasileiro, que anulou todos os julgamentos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato, após apontar parcialidade do então juiz federal Sérgio Moro no caso. Eles temem que as ações de agentes investigativos americanos possam ser vistas como interferência na política nacional brasileira, já que a Operação Lava Jato levou ao impedimento da candidatura presidencial de Lula em 2018 e alçou Moro a ministro da Justiça do atual presidente Jair Bolsonaro, ao apoio dado pelo país à ditadura militar brasileira. Durante o governo Barack Obama, entre 2009 e 2017, os Estados Unidos iniciaram o que ficou conhecido como diplomacia da abertura, quando tornou públicos documentos diplomáticos secretos sobre violações aos direitos humanos cometidos pelos regimes ditatoriais de Brasil, Argentina e Chile. Sobre isso, a deputada Wilde me disse que, à medida que o Brasil se aproxima da eleição presidencial de 2022, acredito ser crucial que os membros do Congresso dos Estados Unidos deixem claro que a era da interferência acabou. O povo brasileiro deve ser livre para escolher seus próprios governos. Isso explica por que resolveram mandar essa carta agora. Mas essa não é a primeira vez que membros do Congresso dos Estados Unidos expressam preocupação com o envolvimento de autoridades americanas com a Lava Jato. Em agosto de 2019, depois que o Intercept Brasil publicou troca de mensagens atribuídas a Moro e procuradores e delegados da Operação Lava Jato que levantavam suspeitas sobre a parcialidade do juiz para julgar o caso, 12 congressistas americanos, liderados pelo representante da Georgia, Hank Johnson, remeteram 11 perguntas ao Departamento de Justiça sobre o assunto. Eles queriam saber se as comunicações entre o então juiz federal Sérgio Moro, os procuradores da Força-Tarefa e os agentes americanos tinham ocorrido sempre por canais formais e oficiais, se obedeciam à legislação brasileira, que tipo de apoio técnico e investigativo as autoridades dos Estados Unidos forneceram à operação, se presenciaram ou souberam de condutas questionáveis de Moro ou dos procuradores durante a cooperação e se estiveram envolvidos particularmente nos processos referentes ao ex-presidente Lula. A resposta do Departamento só veio quase um ano depois, em junho de 2020. Abre aspas. O Departamento não pode fornecer informações sigilosas sobre esses assuntos nem revelar detalhes não públicos das ações. Essa resposta levou mais de 70 deputados brasileiros do PT, PDT, PCdoB, PSB, PSOL e da Rede a enviarem uma carta aos colegas do Congresso nos Estados Unidos na qual pediam que eles voltassem a interpelar o Departamento de Justiça sobre o assunto. Apesar disso, nada aconteceu por quase um ano. A eleição que retirou o republicano Donald Trump da Casa Branca e instalou o democrata Joe Biden e o conturbado processo de transição de poder nos Estados Unidos consumiram a atenção dos políticos do país. Mas nas últimas semanas, o assunto voltou a circular no Congresso americano. Um fator foi decisivo para isso. Em abril de 2020, a maioria dos ministros do Supremo determinou que Moro tinha tido conduta parcial no julgamento de Lula. O julgamento foi interrompido por um pedido de vistas de um dos ministros e deve ser retomado ainda esse mês. Mas nos bastidores da corte se houve que o veredicto tem poucas chances de se alterar. Isso é o que consideram ser evidências de cooperação irregular. Uma delas seria a revelação de que 17 agentes do FBI, do Departamento de Justiça e do Departamento de Segurança Doméstica dos Estados Unidos estiveram em Curitiba com os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em 2015 sem conhecimento do Ministério da Justiça como exigido por lei. Eles questionam também o modo como os americanos se envolveram na definição sobre o uso de recursos apreendidos nos Estados Unidos, que os procuradores brasileiros tentaram converter em um fundo da Lava Jato uma iniciativa barrada no Supremo. Os congressistas citam ainda em seu pedido de informações as declarações de julho de 2017 do subsecretário interino de Justiça Kennedy A. Blanco em uma palestra no Atlantic Council transcrita e publicada na página do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Blanco afirmou na ocasião que a cooperação entre o Departamento de Justiça e a Lava Jato havia gerado o que qualificou como resultados extraordinários. Ele detalhou os métodos de trabalho conjunto. Given the close relationship between the Department of Justice and the Brazilian prosecutors, we don't need to rely solely on formal processes such as mutual legal assistance treaties, which often take significant time and resources to draft, translate, formally transmit and respond to. At the beginning of an investigation, a prosecutor or an agent from a country's financial intelligence unit can call his or her foreign counterpart and ask for financial information that, for example, may identify bank accounts. Once the investigation has progressed to the point where prosecutors are ready to proceed to trial, the evidence may be requested through the mutual legal assistance channel so that it can be admitted into evidence during a trial. Mas de acordo com o texto do procurador Vladimir Aras, publicado em 2021, a legislação brasileira limita a informalidade na troca de informações entre agentes, como defende Blanco. Abre aspas. A tramitação dá-se por intermédio de autoridades centrais designadas pelos Estados parte, escreve Aras, mencionando que no Brasil o responsável é o Ministério da Justiça. Ele ainda diz que, para terem validade no Brasil, as provas criminais obtidas nos Estados Unidos devem obedecer as limitações, formalidades e restrições à assistência nele apontadas. Aras e o chefe dos procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, teriam tido uma discussão sobre o assunto por meio de mensagens de aplicativos em fevereiro de 2016. Nessa época, Aras era diretor da Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República. Dallagnol teria avisado que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal seguiriam com ações para a extradição de um acusado dos Estados Unidos sem passar pelo Ministério da Justiça como requeria a lei. Aras sugere que ele deveria passar o assunto pelo órgão federal. Deltan então teria respondido, abre aspas, Obrigado, Vlad, Aras, mas entendemos com a PF que neste caso não é conveniente passar algo pelo Executivo, fecha aspas. Aras então teria respondido, A questão não é de conveniência, é de legalidade, Deltan. O Tratado de Cooperação Internacional tem força de lei federal ordinária e atribui ao Ministério da Justiça a intermediação. A BBC News Brasil pediu esclarecimento sobre o assunto ao Ministério da Justiça, que não respondeu até o momento em que eu gravo este vídeo. O Ministério, no entanto, já informou em juízo que não encontrou pedidos de cooperação formal entre Lava Jato e Estados Unidos nos casos envolvendo o ex-presidente Lula. A pesquisa, no entanto, não abarca certas fases de investigação em sigilo e, por isso, a atuação da Lava Jato com os americanos pode ter sido legal. Consultado sobre em que parâmetros se deu a cooperação entre Estados Unidos e a Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro afirmou para mim, por meio de sua assessoria, que a cooperação foi por meios formais, inclusive por escrito, o que não exclui contatos verbais entre as autoridades envolvidas na cooperação. Ainda, nas palavras de Moro, não há nada de irregular ou ilegal nisso. Quem afirma o contrário não conhece a cooperação jurídica internacional. Os únicos interesses envolvidos foram os de aplicar a lei em cooperação internacional a casos graves de suborno transnacional, como ocorre normalmente entre autoridades de países diversos. Já o Ministério Público Federal afirmou em nota que nenhum documento foi utilizado pela Força-Tarefa da Lava Jato sem ter sido transmitido pelos canais oficiais, ressalvadas situações de urgência informadas nos autos. E afirmou que, em situações de investigação internacional, antes da formalização de um pedido formal por meio de canais oficiais, é altamente recomendável e legal que as autoridades mantenham contatos informais e diretos. A manchete é Lula aponta a participação dos Estados Unidos no processo que o levou à cadeia. Soltou o verbo. O que os Estados Unidos precisam aprender é que o Brasil não é serviçal deles. Beleza, então a essas alturas a gente falou da perpétua e jamais solicitada tutela dos nossos milicos sobre a nossa democracia. Tipo, só tem democracia se o exército deixar, né? E a gente também falou sobre os Estados Unidos. Agora está na hora de juntar as duas coisas. Chama aí o Rodolfo Lucena, do Tutameia. Então, eu queria saber como o senhor avalia que os Estados Unidos vão se comportar frente a um processo eleitoral em que, a julgar por hoje, as chances são de que saia do Planalto o presidente que foi mais submisso, mais subservente aos Estados Unidos na história do Brasil e entre um presidente que, como disse o seu biógrafo Fernando Moraes, saiu da prisão muito mais anti-imperialista. Pois é. E aí, a partir daqui, o Lula fala com uma ênfase assim meio rara para ele, quase sempre empenhado aí na conciliação, né? Fala com uma ênfase meio rara sobre a participação gringa na tragédia brasileira presente. O Lula sabe que meter a CIA no meio dessa conversa aí vai render a ele a acusação de teórico da conspiração, etc e tal. Então ele vai para onde? Vai para 1964, porque aí é caso comprovado. É assim, historicamente. Quando se dizia, sabe, que os Estados Unidos tinham participação no golpe de 64, todo mundo que dizia isso era chamado de conspirador. Você acredita em conspiração? Você acredita nisso? Aí vem a informação. o telefonema do embaixador americano recebendo o ordem do presidente Kennedy para fazer o que tinha que fazer aqui no Brasil. Então, nós temos fita, nós temos vídeo de procurador americano festejando a minha prisão. Opa, peraí, a história do procurador. Vamos lá. A Lava Jato não teria conseguido fazer o que fez sem a colaboração do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E isso, isso é público, tá? Não é conspiração, não. E foi nesse contexto que um cara chamado lá, Kenneth Blanco, ele se referiu à prisão do Lula como um dos, atenção, resultados extraordinários da colaboração entre a equipe dele nos Estados Unidos e a galera do Deltanzinho aqui no Brasil. Aí o Deltan, talvez para retribuir o colega gringo, se saiu com aquela frase lá, lembra? Pois é, a prisão do Lula foi um presente da CIA ao Brasil. Olha, perceba que essa não é uma coisa muito inteligente para se dizer, né? Para quem está no lugar do Deltan. Não é uma coisa inteligente para se dizer nem no Telegram. É muito incalto, se não burro. É incrível. Mas aí é o Deltan. Então, eu consigo acreditar. Nós temos dados e informações do procurador da Suíça, sabe, fazendo toda a canalice que fez. eu lembro que eu fui conversar com o embaixador da Suíça e eu falei para ele, sabe, vocês sabem que vocês tiveram envolvidos no meu processo. Eu falei, não, mas ele já foi afastado, ele já foi afastado, mas significa que tiveram. Essa do Suíço aí também é boa, saca só. O nome do cara é Stefan Lenz e o Stefan Lenz ele era procurador lá na Suíça, então ele tinha muitas informações sobre o dinheiro sujo que a galera que estava roubando a Petrobras estava escondendo lá na Suíça. Pois muito bem, o Stefan ao invés de passar essas informações pelos brasileiros, pelos canais oficiais, não, ele passava tudo a conta gotas e de maneira informal ali na surdina. Aí lá pelas tantas o Stefan veio ali com uma proposta que era assim, pô, eu posso dar mais informações para vocês, mas vocês têm que contratar o escritório de advocacia que eu acabei de abrir. Olha lá, Lava Jato, contratar esse procurador suíço renderia docs da investigação. Olha a sacanagem, né? Para ter acesso às informações do Stefan, a Lava Jato precisava contratar o escritório de advocacia que o camarada tinha acabado de abrir. Uita que pariu. Diálogos de 24 de janeiro de 2017 mostram procuradores debatendo a possível contratação de Stefan Lenz para trabalhar no caso da Odebrecht. Não havia impedimentos para que o suíço, que pediram a demissão do Ministério Público de seu país em outubro do ano anterior, atuasse no Brasil. Mensagens atribuídas ao procurador Orlando Martello. Está aí, Orlando Martello, o nome do cara que teve essa ideia brilhante aí. Evidenciam, contudo, que através de Lenz as autoridades brasileiras pretendiam obter documentos sigilosos. Tenta, tenta captar a lógica. Pega a lógica dos caras. Queremos prender os corruptos. Como? Vamos contratar um procurador corrupto. Muito bem. Volta para o Lula para saber das relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Vamos lá. Deixa eu te dizer uma coisa, o Rodolfo. Eu aprendi desde muito pequeno que quando a gente não se respeita, ninguém respeita a gente. Eu tive uma relação muito, muito séria com o presidente Bush. Você já sabe dessa história. Dia 10 de dezembro de 2002, eu já eleito presidente da república, fui aos Estados Unidos conversar com o Bush. Primeiro eu fui à Argentina, depois eu fui ao Chile, que eu queria mostrar o meu compromisso com a integração sul-americana. E quando eu cheguei lá, o Bush passou 40 minutos me convidando para a guerra do Iraque. Inclusive dizendo que se o Brasil participasse da guerra, o Brasil poderia participar da reconstrução do Iraque. é engraçado, você faz uma guerra para destruir já pensando que as suas empreiteiras vão reconstruir o país. E eu disse para o Bush a coisa mais simples do mundo. Não conheço o Saddam Hussein, o Iraque fica a quase 14 mil quilômetros do meu país, ele nunca me fez nada, o meu inimigo é a fome, não é o Saddam Hussein. E eu vou então fazer uma guerra contra a fome no meu país. Acabou. E nunca perdi relação de amizade com o Bush e ele tratou o Brasil muito dignamente. Tratou tão dignamente que nós fomos visitar uma refinaria e chegamos num posto de gasolina, ele estava com o cap da BR na cabeça e apareceu um carro da GM para ele tirar foto. Ele falou, eu não posso tirar foto perto de produtos, sabe? E ele estava com o chapéu da BR, eu nem avisei para ele tirar o chapéu da BR, porque era importante para ele fazer propaganda da nossa BR. E aí vem algo inesperado, o Bush, republicano, quem diria, teria sido um parceiro mais fácil assim, de levar na Lábia, na conversa, que o Obama, o democrata. Eu acho que o Obama, ele não foi, não foi, sabe, tão cortês com o Brasil como foi o Bush na relação comigo. A invasão da Líbia foi decidida, ele estava no Brasil, quando ele recebeu o telefonema para falar com o Sarkozy e com o primeiro-ministro da Inglaterra. Aquela espionagem que ele fez no Brasil, ele teve a sensatez de pedir desculpa para o Islamerco, mas não pediu desculpa para a Dilma. Aí o Lula já está falando do caso do Snowden, coisa assim sinistra. É que os Estados Unidos estavam, se é que ainda não estão, espionando até mesmo os seus melhores aliados. No caso do Brasil, os caras montaram assim um Big Brother de fazer inveja ao Boninho. Participantes, vai. Presidenta Dilma e tipo, todos, todos os ministros. Sabe, então, como é que eu vou tratar os Estados Unidos? Primeiro, eu trato os Estados Unidos com o respeito que eu acho que eles merecem. Agora, eu quero que eles me tratem com o respeito que o Brasil merece. Eles têm que compreender que o Brasil é o país mais importante da América Latina, é o país maior do ponto de vista da população, é o país maior economicamente e o Brasil tem interesse em crescer junto com todos os países da América Latina e da América do Sul. E o Brasil pode ser um grande protagonista da América do Sul. O Brasil pode ser um parceiro porque o Brasil não pode querer crescer sozinho. Nós temos que crescer levando junto conosco os nossos parceiros. Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru, Equador, Bolívia, sabe, a Colômbia, sabe, os países do Caribe, ou seja, o Brasil tem potencial para isso. O que os Estados Unidos precisam aprender é que o Brasil não é serviçal deles. O Brasil é um país soberano que define a sua política externa e da mesma forma que o Brasil respeita a política externa dos Estados Unidos, nós queremos que ele respeite a política externa do Brasil. É só isso. Na verdade, não. Não é só isso, não. O Lula tinha para o Brasil pretensões de liderança regional e ele chegou a dar bons passos aí nesse sentido. Só que isso, obviamente, contraria os interesses dos Estados Unidos e, ao que tudo indica, essa pretensão continua viva no Lula. Dá para perceber no que ele disse aí agorinha. Ele não falou em liderança, mas falou em protagonismo. E o Brasil pode ser um grande protagonista na América do Sul. Infelizmente, sobram evidências históricas de que lá no Norte esse protagonismo não é assim reconhecido ou, no mínimo, incentivado. Eu reconheço o valor dos Estados Unidos, a importância dos americanos, a importância da China, a importância da Rússia, a importância da Índia, mas reconheço a importância de uma ilha pequena no Caribe. Todos têm o direito de ser soberano. E cada um age de acordo com a sua força. e o Brasil tem muita força. Basta ter coragem de utilizá-la. Agora, se o Brasil tiver um presidente que fica batendo continência para a bandeira americana ou rastejando-se de quatro aos pés de um presidente como o Trump, o Brasil não vai a lugar nenhum. Lula fala em direito à soberania. Soa bem, né? Fato é que soberania precisa ser conquistada, mantida e garantida dia após dia. A verdade, por mais triste que seja, é uma só. Pouquíssimos países nesse mundo são soberanos. É um clube exclusivíssimo. E o Brasil, o Brasil já teve bem mais perto de ter a carteirinha. Agora, Glória, tem novidade, decisão do ministro. O Supremo Tribunal Federal hoje está tendo uma série de decisões importantes. A gente vai trazendo aqui aos poucos o ministro Ricardo Lewandowski, que decidiu hoje num recurso do ex-presidente Lula. Lula está há bastante tempo batalhando no Supremo para ter acesso integral às negociações que levaram ao acordo de leniência da Odebrecht. Pois, muito bem, Lula vem argumentando que a Lava Jato de Curitiba está impondo uma série de dificuldades para ele acessar pormenores desse acordo de leniência da Odebrecht, que implica o ex-presidente numa série de casos. Pois, muito bem, Lewandowski já havia franqueado o acesso integral de Lula a esses documentos, mas agora, diante de um novo questionamento do ex-presidente, ele determinou o seguinte, não só reinterou o acesso, como mandou que a Corregedoria do Ministério Público Federal apure se houve tratativa da Lava Jato de Curitiba para fazer esse acordo de leniência com autoridades estrangeiras, em especial Estados Unidos e Suíça. Essa é uma alegação do ex-presidente que teria havido uma colaboração irregular ali. E Lewandowski diz o seguinte, pede para que a Corregedora-Geral do Ministério Público Federal no prazo de 60 dias, ou seja, dois meses, informe se inexistem ou se foram suprimidos registros de tratativas do Ministério Público da Lava Jato de Curitiba com, abre aspas, autoridades e instituições estrangeiras. E ele também diz o seguinte, intime-se o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que caso tenha havido cooperação internacional da Lava Jato e que isso, todo esse material tem de ser encaminhado para a Suprema Corte, ou seja, ele quer uma cópia do que quer que tenha tido de tratativa entre a Lava Jato e instituições estrangeiras. Está aí na mira o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Vamos acompanhar a primeira vez que o Supremo faz esse tipo de pedido dando vazão, Glória. Há uma já narrativa que está ali contada em parte nos documentos que ficaram conhecidos como Vaza Jato. Na teoria, o FBI tem jurisdição apenas dentro do seu país de origem e não pode atuar no estrangeiro, mas atuava no Brasil à luz do dia e não sofria nenhum tipo de monitoramento. Pouco depois de se aposentar, Carlos Alberto Costa deu uma devastadora entrevista para o jornalista Bob Fernandes publicada na revista Carta Capital. Nela, o agente se perguntava Agora, o FBI e tantos outros serviços o que estão a fazer aqui? Como é que os brasileiros, o seu governo, não se perguntam sobre isso? Como é que a imprensa não investiga, não diz nada a respeito? Todos têm agentes que entram e saem constantemente, atuam livremente por todo o país. É uma coisa incrível. Sem meias palavras, ele afirmava categoricamente que nossa Polícia Federal tinha sido comprada por agências dos Estados Unidos. Isso por meio de supostas doações, milhões de reais por ano. Há um antigo ditado e ele é real, quem paga dá as ordens, mesmo que indiretamente. A verdade é esta, a vossa Polícia Federal é nossa, trabalha para nós. E ele ainda esculhambava. Como é que um país vende a sua Polícia Federal por alguns milhões de dólares? Como é que vocês esperam ser levados a sério? Mais ou menos 12 anos depois de sermos informados sobre esse ataque direto à nossa soberania nacional, uma delegação de pelo menos 17 americanos desembarcou em Curitiba, a terra da Lava Jato, em outubro de 2015. A história foi revelada pelo Intercept Brasil e pela Agência Pública na série de reportagens da Vaza Jato. Na comitiva, estavam procuradores ligados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos e agentes do FBI. Eles vinham para negociar com membros da Força-Tarefa do Ministério Público Federal e também com advogados de empresários sob investigação e ficaram aqui durante quatro dias. Queriam obter o que chamaram de colaboração. Foi por meio da Lei de práticas de corrupção no exterior que os Estados Unidos deram a si mesmos, unilateralmente, o direito de investigar as maracutaias do mundo. Para isso, o eventual crime não precisa nem mesmo envolver empresas ou cidadãos do país. Basta que tenha havido transferência de dinheiro por algum banco de lá, que se vendam ações de empresas envolvidas nas bolsas dos Estados Unidos ou simplesmente que a propina tenha sido paga em dólares. Com essa lei elástica, eles se autoconcederam mais uma vez o direito de ser a polícia do mundo. A agente especial do FBI, Leslie Rodrigues Bextes, que participou das investigações da Lava Jato no Brasil, tem uma justificativa, ou talvez seja uma desculpa, para a lei de práticas de corrupção no exterior e a ânsia americana para livrar a gente da bandalheira. Queremos que se cumpra a lei. Se a lei não é cumprida, você terá certas sociedades nas quais eles, os cidadãos, sentem que os governos deles são tão corruptos que irão buscar outros elementos que são considerados fundamentais, que eles veem como limpos ou algo contra o regime corrupto. E isso se torna uma ameaça para a segurança nacional dos Estados Unidos. É claro que essa explicação pode estar pela metade. Em 2015, quem também integrava a equipe do FBI que desembarcou no Brasil era Patrick T. Kramer, que tem um longo currículo na área da inteligência. Como um mariner, um integrante do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, ele trabalhou como oficial de comunicação na Guerra do Golfo, no início dos anos 90. No grupo de forças especiais do exército, liderou uma equipe de análise linguística e também investigou cartéis de drogas mexicanos próximos à fronteira do seu país. Não parece o histórico de alguém agora convocado para combater crimes do colarinho branco. Em solo brasileiro, o foco das investigações da Lava Jato era a Petrobras, uma estatal de petróleo, produto que ainda hoje é estratégico para qualquer economia. Quando se mexe com a Petrobras, estão em jogo, entre outras coisas, interesses e disputas internacionais. Um dos grandes interesses da espionagem americana no Brasil está longe do centro de poder, em alto mar, em águas profundas, o petróleo brasileiro. A rede privada de computadores da Petrobras é espionada pela NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. A confirmação está em documentos ultra-secretos vazados por Edward Snowden, aos quais o Fantástico teve acesso exclusivo. Snowden, que era analista de inteligência contratado pela NSA, vazou esses documentos junto com milhares de outros em junho passado. Atualmente, ele está asilado na Rússia. Esta reportagem contradiz a afirmação da NSA de que não faz espionagem com objetivos econômicos. Existe um motivo para polícias estrangeiras só poderem atuar no Brasil com autorização expressa do alto comando do país. São esses órgãos que têm condições de avaliar questões sensíveis que têm a ver com a soberania nacional. Desde o início da parceria, digamos assim, entre a Lava Jato e os investigadores americanos, um ponto-chave estava na mesa. A multa bilionária que a Petrobras e outras empresas brasileiras acabariam pagando ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ainda em 2015, já se falava que uma parte dessa multa poderia ser doada aos brasileiros. Inicialmente, a proposta foi de 25% do total. A negociação desses valores foi a única coisa que fez a Força-Tarefa em algum momento pensar em colocar algum freio na atuação dos americanos para ter mais poder de barganha. Por fim, um acordo garantiu o envio de 80% do montante pago pela Petrobras ao Brasil, o equivalente a 2,5 bilhões de reais. A Força-Tarefa tinha decidido por conta própria como usar esse dinheiro, embora até hoje ninguém tenha identificado a lei que dá ao Ministério Público essa atribuição. A ideia era constituir um fundo para financiar entidades que, segundo os procuradores, lutassem contra a corrupção e promovessem uma cultura republicana de respeito à legalidade e aos valores democráticos. Ao mesmo tempo, o chefe da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol, e outro procurador, Roberson Pozzobon, arquitetavam a criação de uma empresa ou um instituto de combate à corrupção, nos mesmos moldes daqueles que poderiam ser beneficiados pelo fundo oriundo da multa da Petrobras. Eles pretendiam organizar eventos, congressos e palestras, mas tinham um problema. No Brasil, é ilegal que procuradores administrem empresas, justamente para evitar o que estava acontecendo no caso de Dallagnol e Pozzobon, os conflitos de interesse. Na história do fundo pensado pela Força-Tarefa da Lava Jato veio à tona, ele foi rapidamente derrubado pelo STF. Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse o óbvio, que a gente poderia resumir como isso aí não é papel do Ministério Público. O destino do dinheiro mudou. A maior parte, um bilhão e seiscentos milhões de reais, será destinada à educação e dividida também entre projetos de ciências e tecnologia. Quando deixou de ser o estrelado juiz da Operação Lava Jato e assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro trabalhou para aumentar a influência do FBI sobre a polícia brasileira. Tanto que no final de 2019, o escritório do FBI no Brasil pediu mais financiamento ao governo americano, a fim de ampliar sua equipe. Um documento da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, obtido pela agência pública, revela que no dia 19 de outubro de 2019, os americanos estavam em busca de um investigador de segurança para trabalhar no Brasil. O texto, traduzido, esclarecia. Essas investigações são frequentemente altamente controversas, podem ter implicações sociais e políticas significativas. Sérgio Moro e o então diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, assinaram acordos que prevêem a atuação do FBI em diferentes áreas de combate ao crime no Brasil, incluindo a presença dos agentes estrangeiros em um centro de inteligência na tríplice fronteira com Paraguai e Argentina. Eles também decidiram fornecer aos americanos dados biométricos dos cidadãos brasileiros. Se alguém ainda acredita na seriedade da Lava Jato, comentarista João Caires recomenda a leitura de artigo no jornal francês Le Monde, um dos mais influentes do mundo. No artigo, é demonstrado o tamanho da farsa que foi a operação. Solomundi detalhou certas coisas porque pegou um telegrama de um ex-embaixador americano comentando sobre como foi a formação de algumas pessoas no Brasil, inclusive, o ex-juiz Sérgio Moro, para atuar nesse tal combate à corrupção, que na verdade era uma forma de estratégia geopolítica porque o Brasil estava incomodando. Grandes empresas brasileiras como a Odebrecht, Coaesca, Marco Correia estavam ganhando licitações de empresas norte-americanas. Só para vocês terem uma ideia, o canal do Panamá, uma obra de engenharia fantástica, seria duplicado, sabe por quem menos? Pela própria Odebrecht. Mas graças à operação Lava Jato, que tentou a todo custo incriminar tudo e todos para chegar no presidente Lula, a Odebrecht perdeu isso. E perdeu outras coisas também, como obras na África, obras na Europa, obras no próprio Estados Unidos. E assim, as nossas 33 maiores empreiteiras do Brasil foram praticamente destruídas graças a essa operação Lava Jato. Operação essa que, segundo o Le Monde, foi utilizada pelos Estados Unidos para tirar esse papel protagonista do Brasil, sem dar um tiro. Diferente das ações que eles fazem no Oriente Médio, onde invade, manda tropa ou faz aquela chamada Proxy War, guerra por procuração, onde você coloca um outro país para lutar no seu lugar, ou contrata tropas de mercenários, os Estados Unidos não deram um tiro no Brasil, se utilizaram do próprio sistema judiciário através do Ministério Público e do juiz Sérgio Moro, que foi treinado nos Estados Unidos. Lembramos aqui que Sérgio Moro, quando foi aos Estados Unidos, já como ministro de Estado, como ministro brasileiro da Justiça do governo Bolsonaro, foi juntamente com o Presidente da República visitar a sede da CIA. Todo mundo sabe o papel da CIA do mundo, o que Moro e o que Bolsonaro foram fazer lá. Com qual interesse visitar a sede de uma agência de espionagem americana que sabemos que é utilizada para promover golpes, desestabilizar governos ao redor do mundo. Então é muito interessante a leitura desse artigo do Le Monde porque ele mostra as claras. E aí é legal que a grande imprensa brasileira, sabemos que parte dela não vai colaborar com isso porque o Brasil só vai voltar a ser de fato uma democracia quando estabelecermos a verdade, quando os canais de televisão que tanto mentiram, os jornais que tanto mentiram durante esse período falem a verdade. Não vamos esperar isso na Rede Globo porque se a gente souber detalhadamente a história da Rede Globo tem um livro chamado A História Secreta da Rede Globo que mostra como ela foi criada através do grupo Time Life e legalmente no Brasil com capital estrangeiro. Isso foi feito com a CPI, era ditadura militar e eles passaram o pano. Então tem muita coisa a ser corrigida no Brasil para que a gente possa de fato estar numa democracia e para que a população também comece a entender como as coisas funcionam. Senão vamos viver nessa mentira, pessoas espalhando fake news, acusando as pessoas sem saber, sem ter a mínima noção de que somos um grande tabuleiro nesse mundo onde interesses estrangeiros tentam minar os interesses brasileiros. Inclusive com os Quinta Coluna, muita gente no Brasil que colabora com os estrangeiros. Se a gente fosse seguir a risca se esse país estivesse de fato sendo governado seriamente, tanto os juízes como os promotores e delegados que participaram desse esquema como está muito bem relatado no jornal Le Monde, todos deveriam ser presos por crime de lesa pátria. O esquema montado pela Lava Jato envolvendo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a postura de Jair Bolsonaro podem ter a mesma finalidade construir um regime autoritário. Veja no comentário de José Lopes Feijó. Infelizmente o que eu já afirmei aqui de que nós não estamos vivendo apenas uma mudança de governo mas transitando para uma mudança de regime um regime autoritário sobre tutela militar vai se confirmando. Notícias veiculadas na mídia eletrônica dão conta que o Departamento de Estado norte-americano está se esforçando para produzir uma mudança no Judiciário brasileiro. A julgar pelas ações do ministro da Justiça Sérgio Moro e pelo comportamento da turma de Curitiba isto é bastante possível. É provável que de fato estejam arquitetando uma alteração no nosso sistema judiciário para dar respaldo a um regime mais duro um regime autoritário. não é só isso junto com isso as nossas riquezas a nossa soberania vão sendo entregues uma matéria no jornal GGN de Luiz Nassif dá conta que o acordo que a Petrobras fez com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos obriga a empresa pelos próximos três anos a revelar para o país do norte toda a sua estratégia comercial todas as suas intenções de investimento ou seja entregar o ouro para aqueles que querem se apossar das nossas riquezas naturais. Mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro deixa claro o seu viés autoritário não só na homenagem que presta ditadores sanguinários que povoaram a América do Sul o Brasil e povoam ainda o mundo mas ontem em uma solenidade ele afirmou que a democracia só existe porque as forças armadas assim o consentem ou seja a democracia na visão dele existe não por uma exigência de uma sociedade que queira relações civilizadas e uma nação desenvolvida senhora dos seus recursos naturais da sua soberania e do seu destino mas porque as forças armadas resolveram consentir com a democracia depois um monte de bombeiros sai tentando consertar a fala mas a verdade é que a fala revela as intenções Jair Bolsonaro quer porque quer caminhar para um estado autoritário e a tutela militar sobre o seu governo e os demais poderes da república são um triste sinal desta intenção portanto o que nós estamos assistindo é a construção de um regime autoritário que tem que ser freado e só poderá ser freado se as forças democráticas deste país resolverem se unificar numa grande frente de enfrentamento contra o retrocesso nesta quarta na reportagem o FBI e a Lava Jato a agência pública cita importante personagem a agente especial do FBI Leslie Rodrigues Bexchis na véspera do carnaval de 2018 em um comentário tratei da vinda ao Brasil a São Paulo dessa senhora Leslie e de seus parceiros do FBI falamos ali no comentário sobre essa relação de décadas como os amigos e as amigas podem ver e ouvir nesta terça o FBI estrelou o evento em São Paulo sobre corrupção lavagem de dinheiro compliance e a Lava Jato presente Antônio Carlos Vasconcelos no óbrica o corrigedor geral da CGU presentes Christopher Delzotto supervisor especial do FBI e Leslie Bexchis do FBI para a América Latina também George McChern ex-chefe do combate internacional à corrupção do FBI e Robert Appleton chefe de execuções governamentais e crimes do colarinho branco do CKR Law ex-promotor do Departamento de Estado dos Estados Unidos evento esse do escritório norte-americano CKR da Câmara Internacional do Comércio com empresários investidores advogados todos brasileiros proibida a entrada da imprensa só imaginem a nossa polícia federal estrelando evento como esse sobre corrupção em território norte-americano no governo Fernando Henrique Carlos Costa chefiou o primeiro escritório oficial do FBI no Brasil entrevisteio para 17 páginas chamou a tudo isso de influenciar cooptar 19 agências de espionagem dos Estados Unidos atuando no Brasil sediados na Embaixada Jack Ferraro chefiava a CIA antes dele Greg Peter Osh Bock Jimmy e Branson Bryan DAT a divisão antiterrorismo da Polícia Federal já se chamou CDO e SOIP instalação de espionagem eletrônica criada no governo Sarney uma doação da CIA nos anos Fernando Henrique a CIA chegou a ter 15 bases regionais no Brasil no SOIP CDO a CIA atuava com a Polícia Federal em aspas regime de informação compartilhada antes de Márcio Thomas Bastos e Paulo Lacerda chefiando APF governo Lula não havia dinheiro mostramos depósitos feitos pela DEA agência norte-americana na conta de delegados brasileiros no hoje DAT agente brasileiro só trabalhava se submetido antes ao detector de mentiras testes feitos nos Estados Unidos revelamos então os nomes pós 11 de setembro o chefe do FBI do Brasil Carlos Costa recebeu e recusou uma ordem grampear espionar mesquitas e líderes muçulmanos no Brasil Brasil que teve grampeados Palácio da Alvorada e Itamaraty biotecnologia química fina aço biopirataria telecomunicações energia entre os alvos com Obama o escândalo e soubemos a NSA tentou hackear a Petrobras e grampeou Dilma e o Palácio em 99 chefeando provisoriamente a embaixada americana confrontado James Derham foi claríssimo aspas temos o dinheiro então pagamos e as regras são as nossas segue o baile bom carnaval agora a pública avança no tempo reproduz fotos de Leslie e outros quatro agentes do FBI visitando a patrulha aérea da Polícia Militar de São Paulo informa Leslie supervisiona escritórios do FBI na América Latina desde 2012 e vive em local não revelado Leslie investiga casos de corrupção e lavagem de dinheiro na América do Sul mas para ser mais preciso na América Latina toda em 2014 Leslie foi designada para ajudar investigações na operação Lava Jato o Bob Ferruia Oi você que me acompanha mais tempo Fábio Cuba menos mas já o bastante eu sou um crítico de primeira hora da Lava Jato ai porque não quer que combata a corrupção ora será que eu não quero que combata a corrupção por que que eu não quereria que se combata a corrupção e agora as coisas se aclaram ainda mais a esquerda alimentou a fantasia durante um tempo por enquanto é fantasia porque não há provas de que a CIA tinha estava por trás estaria por trás da Lava Jato não conheço nenhuma evidência de que a CIA esteja por trás da Lava Jato agora a reportagem publicada pela agência pública em parceria com o The Intercept Brasil está lá na página da pública e está também no meu blog eu publiquei trechos publiquei link demonstra que a Lava Jato operou intimamente com o FBI o FBI o FBI atuou aqui em solo nacional ou em parceria à distância com a Lava Jato ao arrepio das leis brasileiras atuação ilegal que contraria nossa legislação interferência da polícia federal de um país estrangeiro numa investigação aqui no Brasil Deltan Dallagnol deu um xilique porque a subprocuradora geral Lindor Araújo foi a Curitiba pedir compartilhamento de dados de investigação compartilhamento que ela tem o direito de receber obrigação de receber tem autorização judicial para isso ele deu um peti deu um xilique agora com o FBI ele compartilhou tudo o FBI conhecia fica claro na reportagem cada detalhe da investigação conduziu em muitos aspectos a investigação e há uma coisa escandalosa ali grave muito grave um diálogo do Deltan Dallagnol do dia 11 de fevereiro 2016 com o Vladimir Aras subprocurador geral que à época respondia pela Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria Geral da República o Dallagnol informa ao ar Vladimir Aras é primo do Procurador Geral da República atual mas eles não são próximos politicamente tá vamos deixar claro não tem nada a ver politicamente um com o outro o Dallagnol informa ao Vladimir Aras que ele Dallagnol pediu a extradição de uma pessoa não fica claro quem é investigada pela Lava Jato que está nos Estados Unidos o Vladimir Aras diz mas espera aí você não pode fazer isso vejam lá no meu blog no detalhe depois você não pode fazer isso isso tem de passar pelo Ministério da Justiça isso tem de passar pela PGR Dallagnol deixa claro já fiz não vai passar por nada disso porque e ele diz estar em associação com a Polícia Federal e diz nós não confiamos no Governo Federal não se trata de não confiar só no Governo Federal também a PGR alijada da decisão a Lava Jato atuando como um ente autônomo que faz o que bem entende é o arrepio da lei sem dar essa discussão e de maneira pensada e de maneira clara desde 2016 pelo menos a Lava Jato está operando intimamente com uma senhora chamada Leslie Rodrigues em português mesmo esse Rodrigues ô dona Leslie eu não sei a pronúncia do seu nome não sei se Backskys ou Backskys mas é né B-A-C-K-S-C-H-I-E-S ela é um medalhão do FBI íntima o tempo todo atuando em parceria com a Lava Jato ao arrepio do governo brasileiro ao arrepio da Procuradoria Geral da República tão íntima tão íntima que a Tamea Danelon a procuradora aqui de São Paulo que era coordenadora da Lava Jato chegou a fazer com que ela tirasse uma foto com uma plaquinha defendendo as 10 medidas contra a corrupção aquela que tinha 4 medidas fascistóides os Estados Unidos tem uma legislação na sigla na sigla em inglês FCPA Foreign Corrupt Practice Act é um escritório é um é um um departamento encarregado de punir corrupção no mundo inteiro não importa onde o que é uma coisa estranha porque é como se comportar como polícia do mundo a multa que a Petrobras pagou nos Estados Unidos a multa que a Odebrecht pagou nos Estados Unidos é com base nesse ato e a ideia é a seguinte qualquer empresa que tenha feito algum negócio nos Estados Unidos pode ser punida pelos Estados Unidos e isso dá aos Estados Unidos o que é uma coisa obviamente discutível é digamos assim jurisdição para punir corrupção no mundo segundo quais interesses bom segundo os interesses dos Estados Unidos um fator político de extrema relevância a operação Lava Jato então você veja a direita se organizou começou a se organizar a nível internacional e junto com a direita aqui no Brasil que também estava insatisfeita o setor financeiro o setor empresarial não sei se tanto se bem que aqui você nunca sabe você bate a juros e você desagrada todo mundo porque o país é muito financiarizado está certo mas enfim aí você teve a operação Lava Jato a operação Lava Jato ela paralisou o principal investidor no Brasil que chama-se Petrobras eu era presidente do conselho de administração vivi isto de perto a partir de meados de 2014 já começa aquela história a delação do Paulo Roberto Costa e não sei o que a polícia federal ia quase todo dia na Petrobras sendo que na Petrobras não tinha mais nenhum daqueles diretores corruptos porque havia de fato uma corrupção lá que nós não sabíamos mas os diretores tinham ido embora em 2012 não estavam mais lá os diretores que estavam exercendo na Petrobras eram todos técnicos não tinham sido indicados por ninguém era do corpo técnico da Petrobras os outros tinham ido embora não tinha por que paralisar a Petrobras claro você vai investiga mas eles foram lá pegaram dois mil celulares quer dizer toda a diretoria todos os superintendentes todo mundo fica apavorado quer dizer ninguém queria assinar mais nenhuma conta para pagar e então o que aconteceu a Petrobras foi se paralisando e o pior foi em 2015 porque em 2015 realmente toda a cadeia de gás e petróleo brasileiro que é uma cadeia longa começou a ficar paralisada gente quebrando porque a Petrobras não pagava aquele Paulo Roberto falou que tinha acho que 24 empresas ele denunciou que 24 empresas tinham superfaturamento na Petrobras e eram os fornecedores da Petrobras a Petrobras suspendeu suspendeu os projetos que eles estavam realizando quer dizer paralisou tudo paralisou o investimento paralisou os projetos indústria naval etc então veja o PIB caiu segundo tem um estudo do Gésner de Oliveira que é muito bom que mostra que o PIB em 2015 caiu 2,5% por causa da Lava Jato o jeito que foi feita a Lava Jato porque combater a corrupção é uma obrigação agora do jeito que eles fizeram foi para quebrar as empresas eles quebraram o setor de construção no Brasil um setor que era competitivo que competia lá fora então esse setor foi paralisado e até hoje algumas empresas a maioria não se recuperou mais